Mulher, meu marido quis fazer coisas novas, né? Aí a gente foi no sex shopping. Aí mulher, eu comprei aquelas bolinhas que estouram, né? Mulher, pelo amor de Deus. Mulher, aquilo ali foi o satanás que fez aquilo ali, entendeu? Foi o demônio que realmente colocou aquilo ali no mundo. Porque mulher, é tipo assim, há umas bolinhas que você enfia lá, né? E quando o homem estiver colocando, ela vai ter que estourar e é cheirosa. Mas minha filha, eu fui inventar de botar isso em mim. Aí a gente começou, vamos ver, não sei o que, vamos ver. Tá muito bom, tá maravilhoso. Dá-se fé, mulher, a bicha estourou. Mulher, foi um cheiro bom, agradável, né? Mas em compensação, mulher, no outro dia, a gente até que foi legal, sabe? Aquele gel que ela solta, até que é legal. Aí mulher, quando foi no outro dia, mulher, uma podridão tão grande na minha xerolane que mulher, eu nunca senti uma podridão daquela. Aí eu fui lavar, não sei o que, não. Eu vou lavar, né? Porque é resquício de ontem, eu vou lavar bem lavado com sabonete íntimo, vai dar certo. Tive que ir pro trabalho. Mulher, quando eu fui urinar no trabalho, umas nove, nove e dez da manhã, que eu fui tirar minha calça. Mulher, eu não aguentei a caatinga. A podridão que aquilo deixou na minha xerolane. Mulher, eu nunca pensei naquilo. Mulher, eu me arrependo até hoje, sabe? Aí eu, meu Deus, eu tenho que ir pro ginecologista, eu quero saber o que é que tá acontecendo comigo, né? E a podridão, e a podridão, e a podridão. Aí mulher, eu fui pegar o ônibus pra poder ir lá na clínica saber, né? Pra poder marcar a minha consulta, né? Mulher, quando eu me sentei, a mulher que tava do meu lado, no coletivo, disse assim, minha filha, você tá pura prequita. Eu, não. Eu olhei pra ela e disse assim, minha senhora, não é eu, não. Eu me fiz de doida, sabe? Minha senhora, não sou eu, não. Aí ela é você mesmo, que depois que você sentou aqui do meu lado, tá, pode. Mulher, vai lá, vai se prequita. Mulher, a mulher começou a falar um monte de coisa comigo na frente do pessoal. O pessoal todo olhando pra mim. Mulher, que humilhação, mulher. Que diabo de bolinha é essa, mulher? Eu não tô te falando, mulher, que essas bolinhas aí é do satanás.